Oi chefe, tudo bem? Queria te mandar um beijão, te parabenizar e dizer que você foi uma pessoa que me ensinou muito, que foi muito especial para mim, que me ajudou tanto profissional como pessoalmente, que eu tenho um carinho muito grande por você e por todos do Jornal Ouvidor que fizeram parte da minha história. Um beijão! Tchau!